Fala pessoal, tudo bem? Vocês já devem ter visto o programa do Haddad, que é assustador, eu destrinchei aqui no nosso canal pra todos vocês que se interessaram aí, mais ou menos meia hora de vídeo, mas o G1 fez uma análise bastante interessante porque ele fez um resumo contrapondo ideias do programa do Bolsonaro com o programa do Haddad e eu acho isso importantíssimo de ser divulgado, principalmente em vídeo, nesse segundo turno que a gente tanto precisa de uma vitória de Jair Bolsonaro, que a gente tanto precisa de uma derrota do PT Então vamos lá, vou falar ponto a ponto pra vocês espalharem aí pros seus amigos, pra vocês espalharem, utilizarem no eventual campanha, numa virada de votos aí de quem antes votava no Alckmin, de quem antes votava no Ciro, de quem antes votava no João Almoedo, pra agora mudar o voto pra Jair Bolsonaro Ideologia de gênero, né? Qualquer forma de diferenciação entre os brasileiros não vai ser admitida isso tá na página 6 do programa do Bolsonaro Já no programa de Lula e de Haddad, criar bolsas de estudo pra travestis e transexuais, né? Ou seja, acabou com o critério meritocrático, acabou com o critério socioeconômico, não interessa pobre, rico, não sei o que O que interessa é se você é travesti ou se você é transexual, o que é uma discriminação por lei absurda, até inconstitucional Presídios Bolsonaro, prender e deixar na cadeia quem tiver cometido os crimes e acabar com a progressão de pena e a saída temporária que inclusive é uma das minhas propostas enquanto deputado federal E já o programa do Lula e do Haddad, reduzir a massa carcerária do Brasil, ou seja, reduzir o número de presos através da liberação dos presidiários Olha só que maravilha, então, tá faltando espaço nos presídios? Vamos construir presídios novos? Não, vamos soltar os presos Essa é a ideia do Haddad pro nossa crise do sistema prisional Propriedade privada, programa do Bolsonaro Retirar da constituição qualquer relativização da propriedade privada O que é seu, é seu e vagabundo nenhum pode tirar de você Lula e Haddad, enfrentar a criminalização do MST Ou seja, nós da direita estamos trabalhando pra que um projeto que denomina, que define grupos como MST que invadem terras, que espalham terror como grupos terroristas Estamos lutando justamente pra que o MST seja tratado como merece, que é como um grupo terrorista E o Lula e o Haddad querem barrar completamente esse projeto Impostos, Bolsonaro, redução da carga tributária e aumentar a receita destinada aos municípios Ou seja, revisão do pacto federativo e você pagando menos imposto sobre o consumo No programa do Lula e do Haddad, criar imposto sobre exportação Já é difícil exportar, criando imposto pra ficar mais ainda Criar imposto sobre lucros e dividendos, gerando menos empregos Menos lucros significa menos produtividade, menos investimentos Significa menos empresas, que significa menos empregos, que significa menores salários É só uma desculpa bonitinha pra dizer que eles estão taxando os ricos Mas no final das contas, eles estão tirando dinheiro dos pobres E aumentar o imposto territorial, rural e TR pra grandes propriedades Imprensa, Bolsonaro, contrariedade a qualquer regulação ou controle social da mídia Ou seja, todo mundo fala aí, Bolsonaro é autoritário, não sei o que, quer censura, não sei o que Mas, programa de governo dele e ele é bastante claro ao dizer que não vai regulamentar Que vai deixar a imprensa completamente livre Já Lula e Haddad, implantar mecanismo de regulação da imprensa E criar uma empresa pública de comunicação pra expor o posicionamento do governo É basicamente um ministério da verdade pra expor a propaganda petista, a propaganda populista Lava jato, a justiça deverá seguir seu rumo sem interferências políticas Já Lula e Haddad promoveu uma reforma do sistema de justiça Pra reduzir o poder de investigação do Ministério Público Federal Então, não só eles querem reduzir o poder do Ministério Público Federal pra investigação Como também eles querem aparelhar o Ministério Público e o Judiciário Com a desculpa de que as minorias não estão sendo representadas no Ministério Público e no Judiciário Então vamos acabar com o processo meritocrático, vamos acabar com o processo técnico E vamos colocar um monte de apadrinhado de partido político lá pra representar as minorias Ministérios Bolsonaro quer reduzir os 29 ministérios existentes atualmente Ainda não definiu exatamente quantos ministérios quer ter ou quais ministérios Mas o compromisso é de reduzir os 29 que hoje existem Lula e Haddad criar seis novos ministérios incluindo o Ministério da Pesca Ou seja, aquele ministério absolutamente inútil que existiu durante os governos petistas Vai voltar a existir simplesmente pra ter um bonitão lá pra ser chamado de ministro Sendo que ele não faz absolutamente nada, sendo que ele não tem função relevante nenhuma pro país E poderia muito bem ser uma simples secretaria anexada ao Ministério da Agricultura Empresas privadas Bolsonaro fomentava o empreendedorismo fazendo com que o jovem saia da faculdade Pensando em abrir uma empresa, ou seja, inverter essa lógica de hoje Porque infelizmente hoje o jovem sai da faculdade pensando em fazer concurso público Não porque ele quer exercer a função pública Porque aí não tem problema nenhum Você quer exercer a função pública, tem que prestar concurso mesmo Não tem problema nenhum nisso O problema é o aluno sair da faculdade querendo prestar concurso público Por causa do salário e da estabilidade e não por causa da função que ele vai cumprir Isso aí tira completamente os incentivos pra ele empreender Tira completamente os incentivos pra ele continuar estudando Porque ele não tá prestando concurso porque ele quer exercer a função pública Porque ele gosta daquela função pública Mas porque ele viu uma vantagem naquele salário, naquela estabilidade Que é ficar lá encostado o resto da vida Vamos inverter essa lógica pro jovem sair da faculdade querendo empreender, gerar emprego, gerar riqueza Ditaduras socialistas Bolsonaro, deixar de louvar ditaduras assassinas socialistas e desprezar democracias importantes Já o programa do Lula, no sentido contrário Desenvolvimento da infraestrutura de países do Mercosul, incluindo a Venezuela Ou seja, lembra de todo aquele dinheiro do BNDES que a gente já destinou pra Venezuela, pra Cuba, pra Nicaragua, pra Angola Que a fundo perdido, que nunca mais voltou pro Brasil Pois é, o PT quer continuar essa política de financiar ditaduras totalitárias com o nosso dinheiro Sindicatos, Bolsonaro, o sindicato deve ser voluntário contra a obrigatoriedade do imposto sindical Ou seja, você só paga o seu sindicato se ele te representar Se ele não te representar, você não tem obrigação nenhuma de pagar Como é o certo, como é o justo, como é o moral a se fazer Luliedade, valorização dos sindicatos e associações de trabalhadores Ou seja, mais do nosso dinheiro do pagador de impostos Indo pra financiar um monte de vagabundo que nunca trabalhou na vida E tá lá pra fazer militância petista Agronegócio, Bolsonaro, segurança no campo, políticas pra consolidar o mercado interno E abrir novos mercados externos Melhora da logística pra distribuição Uma das principais demandas do agronegócio hoje é justamente o custo Brasil Resolver o custo Brasil porque a nossa infraestrutura é péssima Não tem como escoar os nossos produtos A gente perde competitividade justamente por causa disso O nosso agronegócio é muito bem desenvolvido Tem muita tecnologia, tem muita mão de obra qualificada Mas infelizmente sofre por estar no Brasil E não ter uma infraestrutura de país desenvolvido O projeto Bolsonaro é justamente promover e incentivar a construção dessa infraestrutura Do Lula e do Haddad e a regulação do agronegócio pra evitar a ampliação de grandes latifundiários Implantar a reforma agrária e distribuir terras ao MST indígenas Ou seja, ficar distribuindo terra pra quem não produz ou pra quem não tem as condições de produzir E acaba vendendo a terra no final da reforma agrária Constituição Bolsonaro, respeito e obediência à Constituição Lula e Haddad estabelecer um novo processo constituinte Ou seja, uma nova Constituição pra aumentar os poderes do governo E centralizar ainda mais os poderes no poder executivo Ou seja, no Presidente da República Que vai poder atropelar Judiciário e Congresso Nacional Médicos cubanos Bolsonaro avaliar os médicos cubanos pra testar sua capacidade Os aprovados vão receber seu salário integral Sem destinar recursos à ditadura cubana Lula e Haddad ampliar o programa Mais Médicos Ou seja, mandar mais do nosso dinheiro pra ditadura e continuar desviando o dinheiro do salário dos médicos cubanos Segurança Bolsonaro, tolerância a zero com crime e redução da maioridade penal Lula e Haddad, desmilitarização das polícias e iluminação com LED nas suas Ou seja, o programa do Haddad basicamente pensa que bandido é vampiro E que simplesmente se você colocar uma lanterna na cara dele ele vai derreter, vai evaporar E você não vai mais ser assaltado Justamente pra combater esse absurdo, o programa do Bolsonaro promove e defende a tolerância a zero com crime Essas são as diferenças essenciais e mais gritantes entre os dois programas de governo Espero que você consiga fazer bom uso desse vídeo pra convencer seus amigos A impedir esse Brasil de causa, esse Brasil de retrocesso que seria um Brasil de governo Haddad E convença seus amigos a votar no Bolsonaro, mesmo que tenha algumas diferenças como eu tenho Mesmo que tenha algumas reservas, agora é o melhor que a gente tem pro país Muito obrigado, se você gostou desse vídeo peço que você compartilhe com seus amigos Também que você clique aí pra se inscrever no nosso canal, no sinalzinho aí também Pra você no sininho aí, pra você receber as notificações E é isso aí, até mais Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda Acesse mbl.org.br Barra contribua Acesse mbl.org.br